A TV Paraíba e a TV Cabo Branco me ajudaram a realizar o sonho de me inscrever para o curso de camareira. Obtivemos êxito em concluir esta obra, pois fomos ouvidos através do calendário JPB. Gostou do que ele disse? Com certeza. O amor aumentou? Com certeza. Eu descobri que havia um mandato de prisão no meu nome. Foi um irmão que se passou por mim. Foi aí que veio a participação da imprensa. Eles conseguiram mostrar alguns erros do processo. É o jornalismo da TV Cabo Branco fazendo a diferença na sua vida.